Para tratar desse assunto, eu solicito ao Sr. Presidente, à Misa, aos demais vereadores, não somar força, analisar a situação desses instrutores, desses alunos. Eu acredito que isso é bom para a nossa cidade. Eu agradeço, deixo mais uma vez, uma boa noite a todos. Nada mais havendo para tratar no expediente com a ação do intervalo regimental. Está reaberta a sessão. Solicito ao primeiro-secretário que proceda a chamar os seus legadores. Ayrton Corrêa da Costa, Cid Sampaio Corrêa, Edmilson André Bonin, Eliseu Tainói, Xenia Aparecida Sampaio, Jorge Alves de Andrade, José Roberto Paranense, Paulo César Souto de Almeida. Paulo César Sampaio Pedro, Presidente. Condirei Ferreira Silva. Presidente. Para aqueles na aula, para a nossa. Obrigado. Como não temos assuntos para o outro dia, passamos para a explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Valdineiro. Senhor Presidente, demais componentes da mesa, nossos companheiros vereadores, pessoas que nos prestigiam, imprensam, e as pessoas que nos acompanham também através da rede social ou, enfim, da rede mundial de computadores. Eu gostaria de falar aqui, é como eu tenho falado no tema FI, cheguei na explicação pessoal, que na sessão passada, eu disse aqui a respeito da documentação na C e tramitada nessa casa, estipulando aí um prazo, então, de 48 horas, para que os órgãos competentes enviassem essa documentação, para que essa C e pudesse aí, então, fluir com mais atividade. E eu vim a informar que foi, então, cumprido, no prazo de cerca de 24, 36 horas. Eles já nos entregaram toda a documentação, e a documentação está sobre as nossas mãos, nós veremos apreciados. Então, na medida do possível, a gente vai estar aí convidando os demais vereadores para estar passando as informações que a gente colherá em cima dessa documentação. Então, não sei, né, demorou, parece que em 90, cerca de 4, 90 dias, depois apareceu em menos de 36, e consegui entender. Mas, enfim, o importante é que chegou. E eu moria, eu tinha até escrito ali para falar, mas os vereadores, companheiros, já falaram, respeito para o companheiro do lado, e realmente, o que é de pessoas, o que é de cidadão que for usar a borda na rua, respeito daquele companheiro, é que é treinitado. E quando você vai esquentar, você não consegue esquentar. Por quê? Porque eles falam, mas como não tem dinheiro para reformar o lado e colocar os portões lá? Então, quer dizer, é difícil, você não consegue esquentar. Então, a gente, encarecidamente, quase que implorando, quase que falando a palavra imploro ao senhor prefeito, que tem um pouco mais de agilidade naquele banheiro, porque é algo de extrema necessidade. É uma coisa que é muito útil. Precisa ser resolvido de uma maneira ou de outra, entendeu? Chama essa empresa que está executando essa obra. Enfim, há alguma maneira de resolver esse problema, porque é um problema que... Será que essas pessoas, não sei, será que já passou por uma situação extrema de precisar de um banheiro, e ver que um banheiro público poderia estar perto, está fechado pelas mínimas coisas? Enfim, dá uma atenção para nós aí nessa situação. Falei também a respeito do cartório civil... Não, melhor, o cartório de registro de imóvel, que nós iríamos pedir aí aos companheiros que nos ajudassem, a uma força para trazer esse cartório para a cidade de Conchal, uma vez que toda a população precisa de registrar os seus imóveis e tem que ir se deslocar até a cidade de Mojimirim, deixando ali impostos, deixando ali ganhos e ainda tendo um péssimo atendimento. Aquele cartório de Mojimirim tem um péssimo, procrático atendimento, que eu já dependi dele, eu sei como é. E assim que acabou a sessão, uma outra pessoa procurou e disse que já está bem adiantada essa documentação, já está sendo juntada para ser protocolada junto ao governo do Estado para que esse cartório seja instalado aqui em Conchal o mais rápido possível. Além desse cartório de registro de imóvel, virá junto com ele também o cartório de títulos e protestos, que quando o cidadão Conchalente necessita, ele também terá que se deslocar até o de Mojimirim. Então, quer dizer, isso vir do Conchal é um ganho muito grande para a nossa população. E depois eu venho dizer que também a respeito das minhas publicações, das fundações que me animais para o jornal, certamente eu tenho sim um contrato com a empresa de jornal que faz serviço para a minha empresa particular, não, veio vereador Rodirei, para a minha empresa, sendo assim ele coloca demais coisas que a fita que pede dele. Entendeu? Então, o meu contrato com a empresa Rodirei Ferreira da Silva ME, e ele assim divulga, entendeu? Agora, se qualquer um de uma empresa quiser contratar qualquer um jornal, qualquer outra imprensa para divulgar o seu trabalho, e ele adorberá junto, entendeu? Agora, se ele quiser falar mal o bem, aí cabe a ele. Entendeu? Ou qualquer um outro que você tiver, que presta serviço para você. Então, eu não sei. É óbvio que todos, cobrindo o que ele acha que é top. Todos nós sabemos que a imprensa adora uma coisa, adora uma matéria, adora um desvio do político, até porque o político já é bem ao vivo, está diante da sociedade, devido a tanta corrupção que existe no nosso país. A moral do político, ela é bastante baixa, infelizmente que eu tenho que falar isso, devido a tantas corrupções que existem no nosso país. Essa corrupção que existe no nosso país, ela é crônica, ela é antiga, ela é uma raiz que não foi cortada, como desmitado mal pela raiz, ou não cortou-se o mal pela raiz, e hoje ela é uma árvore enorme de grande, que não consegue mais cortar. Então, por isso, a moral dos políticos, infelizmente, é difícil. Agora, em relação aos trabalhos, aos trabalhos que os vereadores fazem, cada um sabe-se daquilo que deve ser feito. Eu não importo se fala de mim, A ou de B, se que muda A ou B de mim, eu sei o que estou fazendo. Entendeu? Eu sei o que eu devo fazer. E convido a qualquer um para entrar dentro do meu carro e dar uma volta comigo, em qualquer lugar da cidade. Hoje mesmo, um cidadão entrou comigo dentro do carro, falou, Rodinei, não quero ser vereador nunca na vida. Por quê? Para. Cinco, cinco minutos, para. Dez, dez minutos, ela é fantoma. Ou é solicitando alguma coisa, ou é pedindo alguma coisa particular, só que eu não reclamo não. Os polis, o povo me elegeu para isso. Não tenho o que reclamar. Pode falar, pode me divulgar, não estou nem aí. Entendeu? Como diz o ditado, como nós meninos falamos, deixa uma rua cair a folha. É só. Uma palavra, o vereador Vargas nozano. E deixa o bambu ganhar a folha. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadora, hoje nós temos entrado aqui em dois, duas matérias que gostaria de falar. Primeiro, é uma indicação pedindo ao prefeito que regulamente a lei federal em 12.846. Nós gostamos de fazer esse projeto, mas ele é de iniciativa exclusiva do prefeito. Então, nós estamos mandando um anteprojeto para ele. Essa é uma lei que é conhecida como lei anticorrupção. Pode ser que a gente tenha risado quando vê isso no Brasil, não é verdade? caramba, lei anticorrupção. Ainda bem que tem essa lei, se não tivesse, então como é que seria? Mas é verdade, ela está encostadinha lá. E algumas cidades já estão regulamentando porque essa lei, ela dá autonomia e dá mais agilidade para os municípios analisarem e punirem empresas, pessoas que cometem atos de corrupção no município. E no município penório é mais fácil. Por exemplo, se essa lei tivesse em vigor, aquela empresa que o ano passado ganhou uma licitação de peças, de auto-peças, e mandou para a prefeitura peças com preço diferente daquilo que havia sido consertado, essa empresa seria punida. essa empresa seria penalizada e pode chegar ao ponto de ela ficar impedida de participar das licitações públicas. Se essa lei existisse já aqui em Conchal, certamente a questão do suco e laranja teria outro caminho, outro rumo, muito mais rápido. E outros casos tantos. Então é uma lei que é muito importante porque ela agiliza e, espera-se, inibe a questão da corrupção. Essa história, por exemplo, de vai ter licitação, e é comum acontecer isso que eu vou falar, vai ter licitação, três ou quatro empresas se reúnem aqui na sombra da praça, combinam o preço e vão participar lá. E o poder público fica a mercer disso. Essas empresas podem ser punidas com a existência dessa lei. Quem fizer esse tipo de ato em prejuízo, em detrimento ao interesse do poder público. Então toda empresa que obstruir, prejudicar, enfim, que fizer e praticar atos que sejam contra os interesses públicos, podem ser unidas pelo município. Administrativamente, não judicialmente. tem que seguir os trâmites da justiça. Mas é uma ferramenta muito importante para o município, para o governante que queira ter uma prática mais saudável, porque ele tem elemento legal que pode beneficiar desse aspecto. É muito, a gente entende que é muito interessante, depois os senhores vão ter oportunidade de ver, de discutir, mas com a indicação do prefeito, a iniciativa exclusiva do prefeito, nós estamos mandando para ele um anteprojeto. Aí, já bastante vem de tempo, tem sido trabalhado com especial atenção do doutor Ivano, nosso assessor jurídico, para que vá para o prefeito e o prefeito retorne então para casa para ser aprovado essa lei que a gente acha que é bastante importante sim. Uma outra coisa, um entendimento que nós entramos, eu entrei pedindo a questão da revisão do regimento interno. Quando eu estou pedindo essa comissão sugerir, claro que é fundamental e necessária a participação de todos, é que é uma revisão ampla que tem que se fazer em todo o regimento. Então, por sugestão do sugerir que seja criada uma comissão juntamente com a assessoria jurídica para passar um pedifilo, para dar uma agilidade nisso e que então seja depois mandada uma proposta que vai ser discutida, que vai ser provocada. A comissão é só com a intenção de que a gente ganhe tempo nessa, na questão jurídica, na questão de consertar, tirar, ver o que confronta com a lei orgânica, tem coisa que é conflitante, tem coisa que uma fala uma coisa, outra fala outra, então, para a gente tentar ganhar tempo nesse trabalho que é muito importante. Eu tive o lugar de conversar com alguns geradores, com o presidente de si também, na necessidade de se rever esse revimento e em seguida fazer a revisão da lei orgânica. Também tem muita coisa que tem que ser melhorada. Então, a intenção de se criar essa comissão é para dar celeridade, para dar agilidade nisso. Também quero parabenizar os organizadores do Carnaval, aqui, na pessoa do nosso colega, o Gabi, que se empenhou, eu estou muito para isso. É possível fazer um evento bacana, é possível melhorar, claro que é, mas foi dado mais um passo, e eu acho que de passo em passo com a participação, é bacana isso, a participação dos blocos, a participação das pessoas da organização, da guarda municipal, de todos, eu acho que é possível ir se estruturando um evento que volte a ser marcante no município, que continue sendo cada vez mais marcante no município. em relação a Siretran, falando aqui, fazendo coro com o colega Eliseu e também com a Geri, no ano passado nós aprovamos aqui um requerimento pedindo que viesse aqui a dona Eliane Elen, 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 perdão, que é a diretora do Detran, para a gente conversar a respeito disso. por quê? Não se trata só da prefeitura colocar e fazer a sua parte, o Estado não está fazendo. Tinha dois funcionários do Estado lá, foram embora, não repôs. Tem coisas que o funcionário da prefeitura não pode fazer e que necessariamente ainda tem que entrar por uma questão de estrutura, ele tem acesso ao sistema, não tem acesso ao sistema, questão de emplacamento, então melhorou o serviço sim, melhorou bastante, mas ainda tem dificuldade que não precisaríamos ter. Nós não precisaríamos ter. Por quê? O Estado está capendo, o Estado mais uma vez não está fazendo a parte dele. Os dois funcionários que tinham foram embora, o Estado se acomoda, como acontece no foro, como acontece na delegacia, como acontece em um monte de lugar, o Estado não faz a sua parte, força a prefeitura, a prefeitura faz o esforço, faz, coloca os funcionários, abastece os funcionários que se sacrificam, o Estado acomoda e deixa a comunidade. Olha como é que está a delegacia. Olha o Estado, nós já comentamos sobre isso, tinha os funcionários da prefeitura lá, aí é que fecha de vez não, o Estado não faz a parte dele. O Estado invariavelmente não tem feito a parte dele. Olha o foro, tinha os funcionários da prefeitura do foro, já está um problema, a gente sabe bem disso, já é um problema, o acúmulo de serviço, tinha os funcionários da prefeitura lá, não é função, não é a obrigação da prefeitura. encargo que a prefeitura já tem, funcionários da prefeitura que poderiam estar trabalhando, que recebem salários do município, são funcionários do município, e ele não está trabalhando nas funções e as instituições do município, tem que ser deslocados para cumprir aquilo que o Estado não faz. E isso tem acontecido de forma cada vez mais frequente, e não é privilégio de constrói. a ausência do Estado, a deficiência, a incompetência do Estado tem sido cada vez mais em vários setores. Então, está se letrando? Também está assim. Se acomoda, coloca o funcionário, daqui a pouco, coloca mais um. E aqueles dois do Estado? Pum! Não vem mais. Ela coloca mais um. E não vem mais. e a gente continua enxugando o gelo, tablando o sol com a peneira. Então, volto a pedir da possibilidade da reunião com a Elana, não sei se é possível, os colegas ainda acham que seja interessante a gente falar a respeito disso, mas fica aqui para que os colegas falem sobre isso também. Em relação ao Univesp, que o Eliseu falou muito bem, também é um passo importante. O governo está dado 40 mil vagas esse ano para a Universidade Pública. No sistema da Univesp, o Conchal foi uma das idades privilegiadas e realmente é muito bacana, muito bom. Espero que seja de bastante proveito para todos que forem cursar. Em relação aos problemas da administração, na sessão passada eu já falei a respeito disso, mas eu quero aqui também fazer coro com as palavras da gente. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe da reclamação que o povo faz e o povo tem razão. O povo tem razão. Nós falamos isso na sessão passada e nesses 15 dias obviamente o cenário não mudou. O povo continua e vai continuar com a razão sempre de reclamar. É claro que sim, mas nós temos as dificuldades que a Prefeitura encontra. Não é mimimi, não é desculpa, mas já está falando isso, está falando isso. Eram 32 bilhões. 32 bilhões. Não é um 32 bilhões. Então, ah, mas sabia que tinha? Sabia que tinha. Sabia que ia ser difícil? Sabia que ia ser difícil. E nós sabíamos que o primeiro ano, o ano e meio, ia ser muito difícil. Todo mundo tinha consciência disso. Mas nós entendemos e claramente entendemos que eu também sou cobrado, a gente recebe crítica, a gente absorve crítica, é comum a gente ouvir, ah, e os vereadores que não fazem nada, o prefeito que não faz nada, o vice-prefeito que não faz nada. A gente entende isso, a gente entende isso e fica chateado pela impotência de não poder fazer mais. O que a gente pode e deve fazer é sim, continuar correndo o prefeito com o bem-vindo e o bem-vindo, continuar correndo atrás de recursos para tentar suprir, para trabalhar para suprir essas necessidades que nós temos, que a cidade tem, e cumprir o nosso papel, dentro daquilo que nos é possível fazer, dentro daquilo que nos é possível. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui gostaria de fazer muito mais. Eu tenho certeza que o prefeito gostaria de fazer muito mais. O prefeito gostaria de fazer muito mais. Nós gostaríamos de verdade de que todas as nossas ruas tivessem recapadas, que não tivessem problemas. Infelizmente, a gente tem essa alimentação. E é isso que eu, a gente insiste em reconhecer o direito e reconhecer as necessidades. E é bom que o povo realmente cobre. Eu não estou dizendo aqui que o povo tem que parar de cobrar. Não, não tem que parar de cobrar. Tem que continuar correndo com insistência, com veemência, porque é essa cobrança que vai fazer com que a gente se movimente cada vez mais. As instituições públicas, câmaras, prefeitos, vice-prefeitos, servidores, todo mundo, se movimente cada vez mais para atender essas reivindicações. É fundamental que isso aconteça e nós vamos, com toda certeza, tentar, vamos continuar lutando para fazer a nossa parte da melhor maneira que nós pudermos, certamente. em relação à questão da imprensa que foi abordada aqui, eu quero mais uma vez parabenizar esses jovens que estão aqui, venham sempre, além de vocês deixarem essa câmara mais bonita, é sempre bom que vocês venham aqui, mas é em vocês, como disse a Gini, que está o futuro de Mão Chão. Nós estamos encerrando a nossa passagem, a nossa participação e vocês é que vão conduzir todos os jovens, vocês representam esses jovens e essa disposição de vocês de aprenderem o jornalismo, de fazerem a comunicação, de abordarem o jornalismo de uma maneira correta, isenta, imparcial, acreditem em vocês, jamais vocês vão agradar todo mundo. Quando vocês anunciarem alguma coisa, alguém vai ficar contente, e alguém não vai. isso é sempre assim. Alguém vai ficar feliz e alguém não vai ficar feliz. Principalmente no desrespeito à coisa pública, no desrespeito aos fatos políticos. Sempre tem aquela pessoa, diz que quando um chora, alguém vende o lenço. E é bem assim, quando vocês, mas permaneçam nisso. Permaneçam nisso. Apurem. Façam a denúncia. Vejam que o Brasil só está passando por um mar. Esperamos que uma mudança política desvendando todo um sistema horroroso de corrupção no Brasil, graças à fundamental participação da imprensa. é grande imprensa? É. Mas também não agrada todo mundo. Alguém fala que é a doutora Lula, alguém fala que é anti-Lula, alguém fala... Não tem importância. Nunca vai agarrar. O importante é que os fatos, a realidade, venham à tona. Nossa empresa diz que... Eu vi uma frase que eu achei interessante, diz que notícia é aquilo que se quer esconder, o resto é propaganda. Então, tenho isso, tenho essa ciência, tenho essa consciência da importância do trabalho de vocês. Parabéns. E, por fim, eu quero também fazer por a necessidade do banheiro do Lago ser feito. Nós vamos fazer um... Vai ser um mantra aqui, vai ser um... Todo dia vamos falar, toda vez vamos falar do banheiro do Lago. Quem sabe uma hora sai. Porque é impossível. eu também acho. Eu já estou muito ruim. Está muito complicado. Está... Não é? Só... É verdade, não é? Se o prefeito for caminhar e largar, a dor do barriga nem quem sabe o que faz. Mas tem que fazer. Sem ser brincadeira, o assunto é sério. Tem que fazer. E nós vamos ter que continuar cobrando. E vamos continuar cobrando porque é possível fazer. É possível. Tem coisas que a gente entende. Falar não dá para recapiar toda a cidade, a gente entende. mas tem coisas que a gente também tem que dar bom para a parte. É possível. Então vamos fazer o que é possível. E é possível reformar aquele banheiro. É possível deixar aquele banheiro em condição de uso para atender a população. É totalmente possível. É só fazer. e agora encerrando de verdade aqui também eu quero desde já te parabenizar pela iniciativa e declarar o meu total apoio ao seu pedido de voto de cidadão para o seu Alcides. A hora que ele aqui é o Alcides eu estou dizendo quem é o Alcides? É o Sassá. E ele é realmente quim de admiração de todos nós. e pela sua sabedoria da sabedoria das coisas que ele fala pela humildade pela simplicidade com o que ele fala e conversando com ele eu estava conversando com ele com uma prima dele a cada hora e ele falou assim para mim eu Wagner agora eu quero fazer o que eu puder para retribuir para essa cidade que essa cidade viveu de uma maneira verdadeira de uma maneira sincera honesta como é a personalidade como é a figura do Sassá. Isso Sassá é o que verdadeiramente a gente chama de cidadania. Uma palavra que é tão usada uma palavra que é tão falada mas tão pouco praticada com poucas pessoas praticadas. Você é um exemplo disso. Parabéns. Eu voto com louvor dele. Parabéns pela iniciativa. Obrigado a isso. Uma palavra é do livro. Sr. Presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nossos companheiros, colega de mim, ex-vereador Chiquinho Baraldi, boa noite a todos, os homens aí parabéns pela iniciativa. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Começo aqui, Sr. Presidente, falando sobre a minha indicação número 34, 2018, sobre a poda das árvores no município. e eu também fiz parte da outra administração, sei que muito se com certeza muito se pecou quando foi falado aqui, mas assim, em parte eu sei que está difícil para caramba, mas a cidade infelizmente está passando por um momento que a gente vê assim, contando como um abandono. as árvores não são podadas faz muito tempo, mais de anos, o primeiro tinha lá o pessoal que fazia a poda das árvores, tinha uma serra, eu busquei saber não tem mais, infelizmente quebrou, estragou, e semana passada uma árvore que já vinha pedindo faz tempo na boca me do chás que estragava um tronco que estragava os baús muito altos que passavam por ali, aí eu contratei uma pessoa que foi fazer o serviço porque eu não aguentava mais tanta reclamação de pessoas que me pediam por favor e infelizmente o município está atravessando por um momento meio difícil e é sempre assim, falando que não dá, no momento não dá e as coisas, infelizmente muitas coisas não esperam. Então, lógico que eu não tenho condições de fazer isso na cidade inteira inclusive aquelas árvores da Avenida Mujimirim inclusive onde eu tenho o comércio faz só 28 anos que eu tenho o comércio eu nunca vi daquele jeito aí eu também paguei para colar no frente para o meu lado não sei se eu estou certo ou errado mas eu infelizmente eu tive que fazer porque ali tira toda a pessoa que chega ali sentindo o SAMU tira toda a visibilidade e eu vi como eu estou ali direto vi várias pessoas freando com força que a pessoa não respeita sinal de palha entendeu e muita reclamação de não ter a visibilidade ali como uma vez aqui no passado só para lembrar o rapaz que faleceu em frente o poço São Jorge lá em cima era a árvore que estava atrapalhando lógico infelizmente atrapalhou a visão e um caminhão ele imbicou ali não sei se alguém se recorda da época do rapaz que faleceu ali e o filho do o tão conhecido Tatu e ele veio a falecer e o caminhão mesmo lá passou do caminhão porque ele não viu ele não tinha como foi cruzar ali e brincou o caminhão e a moto ganha bateu de frente ali morreu ali acho que passou até um ponto da hora algumas algumas aves ainda estão caindo o piso é muito grande para os cidades então essa indicação é para isso aí quem sabe o prefeito toma providência o mais rápido possível e também sobre a roçagem o município está passando por o mato cresceu pra caramba e muitos proprietários aí eu sei como está funcionando mandam notificação e os proprietários pagarem para fazer a roçagem mas só tem dois tratores na cidade duas oçadeiras esse tempo agora está bom quebrar um quebrado e só um trator aí funcionário que entra de férias e assim vai e a cidade infelizmente está passando por um momento muito difícil em relação a isso também e a cobrança é grande a cobrança é muito grande para a gente nós vereadores para que tomem providência nesse sentido queria falar sobre pegar um gancho da vereadora também sobre a mudança do trânsito a mudança do trânsito é é até difícil porque eu acho que deveria seu presidente deveria ter feito o pessoal da Comutran eu particularmente a gente até se sente assim um tanto quanto né é do trânsito Obrigado.